Oi, galerinha da FNEC Industrial, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, se guardando nessa quarentena, que tá tão difícil pra todo mundo, né gente? Tô morrendo de saudade de vocês, espero que vocês também estejam com saudade de mim e da nossa biblioteca lá. E aí, pra tentar matar um pouquinho dessa saudade, ainda que virtualmente, a gente pensou num espaço onde a leitura vai ser a protagonista, né? E aí, a gente tá estreando hoje, dia 5 de agosto, a nossa biblioteca sala de aula, então eu quero dar as boas-vindas a todos vocês a esse nosso espaço, pensado com muito carinho pra vocês. Aqui vocês vão encontrar conteúdo muito, muito bacana, né? Encontrar indicação de livro, livro que virou filme, parcerias dentro da escola com depoimentos que vão surpreender vocês de forma positiva. Vocês vão ter quizzes literários pra testar o conhecimento aí, hein? E aí, assim, é um espaço de entretenimento, mas de conhecimento também. Você vai ter conteúdo exclusivo pra você, aluno da FNEC Industrial. Então eu quero dar as boas-vindas e dizer pra você participar aqui, sugerir o que você acha que pode acrescentar, que pode melhorar, porque isso tudo é pra vocês que tá sendo feito. Então, sejam bem-vindos, aproveitem o espaço, é, 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 vejam, passem pelas nossas sessões aí dentro do Biblioteca Sala de Aula, tá bom? Espero vocês aqui. Toda quarta-feira vai ter conteúdo novo pra vocês, tá? Então, eu espero a participação de todos vocês e a gente vai matando a saudade, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.